Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é mais um unboxing de livros. Hoje recebemos esta caixa enviada pela Amazon, pela Prime, e aqui dentro nós temos seis volumes. O código de rastreio mostrou para nós quais são os volumes que estão aqui. E, como sempre, nós vamos retirando um volume para cada vídeo. Então, vamos começar aqui o unboxing, mas primeiramente temos que abrir esta embalagem. Vamos começar retirando o adesivo de identificação, a fim de que a gente possa retirar esse efeito de imagem borrada. Vamos retirar aqui as informações confidenciais. Ok, pronto, agora podemos ficar com a imagem normal. Então, agora vamos providenciar aqui a abertura. São seis volumes, então serão seis vídeos. Ok, então, como sempre, vamos fazer aqui um suspense. E vamos aqui pegar aqui os livros na ordem como eles foram colocados. Vamos retirar aqui, então, o primeiro volume. Vejamos aqui. Aqui, um volume bastante fino aqui. Vocês já devem ter visto o nome do livro no nome do vídeo. Mas, para quem não viu, então vamos lá. Manifesto do Partido Comunista. Será que isso daqui é o mesmo do manifesto comunista? Será que é o mesmo? Não sei. Então, vamos iniciar aqui a abertura para que este reflexo aqui não fique atrapalhando. Estamos aqui sem a nossa microtesoura. É um livro bem fino. Ok. E ele também é bem leve. Dá para ver que é uma impressão bastante barata, de custo reduzido. A capa é brilhante. Vejamos aqui. Karl Marx e Friedrich Engels. Com todos os prefácios de Marx e Engels e os estatutos da língua dos Liga dos Comunistas. E de pró. Eu preferia essa edição aqui porque não tem aquelas encheções feitas por outros colunistas. É colunistas com L aqui. Fazem colunas. Eu não quero escutar comentários. Eu quero ver o texto original apenas. Aqui está. Vejamos aqui. Poucos documentos resistiram tanto ao tempo, mantiveram-se extraordinariamente tão atuais e influenciaram tantas pessoas quanto esta obra. Em mais de 160 anos de existência, este livro permanece tão amado e odiado como se tivesse sido produzido neste momento. Tradução integral com todos os prefácios e os estatutos. O ISBN está aqui. Eu não concordo com esta proposta, mas o pessoal sempre vem com aquele argumento de que você não leu o livro. Então, para que você possa opinar, você tem que ler o livro. Então, vamos cumprir aqui com o protocolo. Façamos, então, a leitura para que a opinião possa ser manifesta. Mas, de maneira nenhuma, estaria fazendo apologia, uma defesa desta tese. Vamos abrir aqui. Ele não tem orelha. Então, é realmente uma impressão aqui de baixo custo. Até para ver aqui pelo reflexo aqui, o tipo de papel usado aqui. É um papel de baixo custo. Ok. O papel aqui é aquele papel amarelado. Isso é bom. Traz um conforto visual interessante. Aqui temos uma citação, um quote. O livro é a porta que se abre para a realização do homem. Jair Lott Vieira. Ok. Mas dá para ver que, além do papel amarelado, é um ponto bom, mas dá para ver que é um papel rústico. Então, não é um papel apergaminhado. Então, é realmente papel de baixo custo. Aqui temos um marca-texto. Isso aqui foi até interessante eles terem feito isso, porque nem poucos livros têm isso daqui. Então, achei bacana. Pena que o foco aqui não está ajudando em nada. Vamos tentar aqui dessa outra forma, aqui da forma tradicional. Ok. Vamos, então, prosseguir. Vamos ler aqui. Na medida do possível, aqui está meio difícil de alcançar aqui a posição. 2015. Jair Lott Vieira. Maíra Lott Vieira. Macalês. O índice. O índice. Edição alemã de 1872. Edição russa de 1882. Para o manifesto burgueses e proletários. Proletários e comunistas. Então, aqui alguns conceitos. Então, para entender melhor o que essas pessoas falam, o discurso que eles usam, é bom compreender bem aqui o dialeto, a linguística usada. O socialismo conservador ou burguês. Então, aqui, apresentação é a edição brasileira. Das mudanças ou sai a glorificação do social ou o cadáver das estruturas da nação. Rui Barbosa. Lembrando que Rui Barbosa era maçom. Vamos ver aqui. Ok. O texto aqui é de uma fonte pequena. O texto seria mais confortável se a fonte fosse um pouco maior. Mas o espaçamento aqui é confortável. O espaçamento entre as linhas e nas margens interna e externa é um bom espaçamento. Ok. Então, agora, podemos folhear rapidamente aqui. Será que tem figuras? Mas essas figuras aqui, na verdade, elas foram postas depois. Mas o texto aqui não... No princípio, eu não tinha aqui diagramas. É texto simples. Vamos ver aqui. Aqui é a ficha. Ficha de filiação. Vamos ligar aqui a luz. Será que dá para aumentar isso aqui? Então, começou, parece que na língua alemã. Ficha de filiação. sabe que o texto começa aqui não é um livro muito longo em uma semana dá para ler isso aqui tranquilamente e aqui termina é deixar uma folha que ajuda bastante deixar o material com melhor qualidade então novamente reitero que eu não concordo com esta proposta mas é importante estudar até para entender as palavras que esses caras usam o que eles querem dizer quando eles usam determinados jargões então pessoal vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo onde nós vamos pegar aqui retirar o segundo volume desta caixa até mais meus amigos tchau vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá